Olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje pessoal vamos conferir aqui motos aqui no canal Clean Channel pessoal, então tem uma coleção de motos aqui com bastante peças e que vale a pena conferir, então vamos nos divertir conferindo essas belas máquinas pessoal, então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal. Bem Tino, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos visualizando aí algumas peças né pessoal, algumas motos aí, então para quem curte motos o vídeo de hoje está bem bacana porque estamos trazendo várias motos aí para conferir, motos aqui que estão nas cartelas e motos aqui também fora das cartelas né pessoal, então vai ter uma sessão de imagem aí bem bacana, então você já confere a sessão de imagem, só lembrando que todos os vídeos aqui do canal pessoal, fazemos a sessão de imagem aí nas peças apresentadas no vídeo, então sempre no final tem todas essas peças de uma sessão de imagem aí que é bem bacana, bem top né, então algum detalhe que você pode ter passado despercebido né, já que eu mexo na peça e tal, aqui na apresentação normal no final do vídeo você vai ver a peça né, ali né, a peça como uma tela total né, mostrando a peça com vários seus detalhes aí, vale a pena conferir pessoal, então vamos aqui para o vídeo de motos, só lembrando pessoal que eu falei aqui no canal né, que motos são poucas peças que são lançadas né, a Hot Wheels lança mais peças de carro né, como quem coleciona e quem curte miniaturas sabe disso, que muitas miniaturas, muitas, muitas mesmo, a grande maioria são carros né, motos é bem mais difícil né, de encontrarmos né, mas quando encontramos motos né, tem algumas motos aí que são bem interessantes né galera, que vale a pena conferir, e é pelo menos aqui na cidade muitas pessoas curtem bastante né, motos não sei na cidade de vocês né, vocês deixam aí nos comentários, comentários, se é fácil de encontrar motos na cidade de vocês ou não, mas pelo menos aqui na cidade é bem complicado de encontrar motos né, parece que o pessoal aqui gosta bastante dessas miniaturas né, nesse estilo aí de miniaturas né, então vamos começar aqui pessoal, nosso vídeo, então vou estar trazendo aqui logo essa peça que é da coleção Honda, coleção Honda aí de 2020, essa peça aqui pessoal foi apresentada aqui no canal né, então vou ter todas essas peças, eu vou tentar ser um pouco mais, mais rápido aqui né, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo né, pessoal tem várias peças aí, e essa daqui pessoal é a Honda Monkey Z50 né, bem bonita essa Honda Monkey pessoal, uma moto aí mais compacta né, uma moto menor né, mais compacta, mas bem interessante né, a parte de metal da Icast, toda essa parte aqui que mostra aí o motor né, mostra essa parte da frente também tem um farol né, bem brilhante né, uma peça na cartela pessoal, muitas vezes conserva bastante esse brilho né, do metal, muitas vezes a peça fora da cartela vai perdendo esse brilho aqui do metal né, então tem que ter bastante cuidado aí, quando tirar a peça né, conservar aí, não ficar pegando muito na peça, não sei se você tem com a mão limpa né, muitas vezes muitas pessoas pegam até de luva né pessoal, mas é uma questão de você estar com a mão limpa não tá pegando muito nessas partes metálicas né, que pode aí oxidar mais rápido né, então a peça aqui que é da coleção Honda, que é logo marca Honda, peça 3 de 5, tá aqui o nome da coleção né, e aí o nome da peça né, que é a Monkey Z50 né, parte de trás da cartela, um total de peças, essa é a peça 10 de 250 miniaturas aí de 2020 né, que tá formando aqui na parte de trás da cartela, a Honda Monkey aqui na sua configuração na cor branca né, uma moto aí compacta, mas bem interessante, bem bacana essa miniatura pessoal, vamos visualizar aqui a próxima peça, e aí eu vou pegar essa peça grande aqui pessoal, essa azul aqui que é bem top, bem bacana né, tem muitas pessoas que colecionam motos e só curto em colecionar motos nesse estilo né, que é o estilo aí das motos mais potentes né, essa aqui é uma Ducati, a Ducati 1199 Panigale né, ou Panigale né, é a moto aí, a coleção HW Moto da Hot Wheels né, Hot Wheels tem uma coleção que é só motos pessoal, essa é a peça 2 de 5 né, veio toda nessa configuração na cor azul, o metal aqui no caso essa parte preta né, onde tem o motor aí, as rodas são bem largas né, podemos observar aí pessoal, rodas bem largas, tanto é que essa moto aqui né, como essas outras motos que estão em pé aqui, só tirar da cartela, botar ela em pé, em algum local né, que está no relevo liso, ela fica em pé tranquilo, tá ali a moto em pé né, fica em pé tranquilo, até pela largura aí dos pneus dessa moto né, que é a parte de cima pessoal, é uma moto bem bonita, bem bacana mesmo, essa moto aqui né, que é a parte de trás da cartela né, aqui está datado na cartela 2017, peça aí que pode ter sido lançada lançada em 2018 né, nas coleções 2018 ou 2019 né, vamos para a próxima peça aqui pessoal, a próxima moto, vamos aqui para uma moto de cross né, essa aqui é a moto HW 450F né, moto aí no estilo motocross né pessoal, no estilo motocross, para quem curte motos no estilo motocross né, tem um modelo aí da Hot Wheels que é bem interessante, essa moto aqui vem na coleção Baja Blazers né, peça 8 de 10, está nessa configuração aí com cores em tons de amarelo, branco, laranja, vermelho né, as rodas aí são cromadas né, um cromo vermelho, e essa peça aqui que é a estrutura aí de suspensão da parte traseira e o centro aqui do motor, suspensão dianteira toda em metal da Icast né, além aqui também do escapamento né pessoal, escapamento aí, então toda essa peça aqui é metal né, parte da frente aí branca né, aqui a parte de cima, e vamos aqui para a parte de trás né, informações aí, o nome da coleção né, o nome da peça, peça 8 de 10 miniaturas, e aqui está datado na cartela aí 2018 né pessoal, 2018, essa peça aqui pessoal, é a peça de 2020 né, essa moto aqui é de 2020 né, então veio na coleção Baja Blazers de 2020, peça bem bacana, bem interessante pessoal, é a peça número 28 de 250 miniaturas, da coleção aí de 2020 né, baixa Blazers, vamos colocar a peça aqui, e vamos pegar outra moto aqui, vamos pegar uma moto aqui que está fora da embalagem pessoal, já que pegamos uma cross ali, vamos ver uma cross aqui fora da embalagem né, e aqui está a cross fora da embalagem né, para quem curte miniaturas aí fora da embalagem, está aqui uma fora da embalagem, o canal Clementino também faz vídeos pessoal de unboxing review de miniaturas né, então aqui também tiramos miniaturas da embalagem né, mas tem muitas miniaturas que não tiramos da embalagem, até por uma questão de conservação e uma questão também de onde armazenar as peças né, então muitas vezes a peça em sua própria embalagem ela se conserva por mais e mais tempo né, a peça fora da embalagem tem que tomar um cuidado maior, tem que ter espaço aí para colocar né pessoal, aqui já fizemos o vídeo do nosso expositor né, expositor aí que tem várias miniaturas, então confere esse vídeo aí né, que mostramos muitas miniaturas pessoal, expositor que cabe 500, mais de 500 miniaturas, então vocês podem conferir aí, é um vídeo bem bacana, bem interessante, tem peças especiais também nesse expositor, e aqui pessoal, a peça tem as rodas aí também cromadas né, vermelha aí, mesmo estilo das rodas da peça que visualizamos ali na embalagem, e aqui as partes aí que estão em metal né, as partes aí do motor né, suspensão, enfim né, essa moto aqui, ela tem uma configuração aí com cores amarela né, azul, e várias adesivações aí né, de desenhos aí diferentes, tem um número 002 na lateral aí, e aqui uma moto aí que está fora da embalagem, pessoal, no final essa moto fica bem interessante nas imagens pessoal, então confere as imagens, não deixa passar né, essa moto aqui é o mesmo modelo daquela moto da embalagem pessoal, é um HW450F também, só que está com outra configuração né, vamos para outra moto que está fora da embalagem, e vamos pegar aqui, essa moto aqui vermelha pessoal, essa moto é bem top né, bem bonita essa moto né, os colecionadores gostam até de tirar bastante fotos com essa moto né, em ambiência diferente né, uma moto bem bacana né, e aqui a roda traseira pessoal, que é bem larga ó, tanto é que eu falei anteriormente, daquela moto azul ali né, daquela Ducati também né, também é uma Ducati, colocando ela aqui pessoal, ela fica em pé tranquilo né, já que a moto aí tem os pneus bem largos né, então vamos aqui para detalhes da moto, tem essa parte preta aqui pessoal, é metal da iCast né, toda essa parte preta, a roda aqui é toda em plástico né, tem esses arcos aí cromados, vermelho, tons de vermelho e branco na moto né pessoal, ficou bem interessante, bem bonito, é uma moto aí, desenvolve aqui altas velocidades, é uma moto aí de grande potência né pessoal, Ducati aí, muito top né, bacana essa moto aqui né, uma moto no estilo aí de moto velocidade né, A Hot Wheels ela lança motos aí com vários estilos né, já visualizamos ali a estilo monkey né, a moto ali mais compacta né, a moto aqui de cross, e vamos para outro estilo de moto, essa moto aqui pessoal, foi lançada com essa configuração e com outra coloração também, é uma moto bem interessante pessoal, uma moto aí no estilo aí, é, steampunk né, estilo steampunk, é uma moto estilo repachada né, bem próximo ao piso, tanto é que coloco ela ali e ela fica em pé, porque ela encosta logo essa parte aqui da descarga no chão né, então ela bem próxima ao piso né, é uma moto estilo rebaixada né, customizada aí, tem as adesivações aí bem interessantes né, que remete aí a esse estilo steampunk mesmo né, toda essa peça amarela aqui pessoal, é metal diecast né, metal, e essa parte brilhante aqui né, é metal também, isso aqui é o, o aço, o aço galvanizado né, está galvanizado aí, e é todo metal essa peça aqui né, plástico aqui só o guidom né, e essa parte aqui da frente, as rodas aí em plástico né, e essas, as rodas aqui em tom de amarelo né, é uma moto aí bem bacana, bem interessante né galera, tem uma cela aqui ó, estilo retrô né, uma cela aqui, que é onde aí de repente o piloto vai sentar né, pilotar essa moto, moto bem bacana né, vamos para a próxima peça pessoal, e vamos pegar uma peça aqui na embalagem né, vamos estar pegando aqui essa outra peça aqui, essa daqui é a Honda Monkey também pessoal, é a peça 3 de 5 né, da mesma coleção né, coleção Honda aí de 2020, peça aí Monkey Z50, a mesma que eu apresentei a branca, só que essa daqui é a outra configuração né, a corvinho né, corvinho, o mesmo estilo né pessoal, não vou me estender muito, porque é o mesmo estilo, só muda aqui, porque tem uma cor diferente né, então essas duas peças aqui né, são as duas miniaturas Monkey aí, que foi lançada em 2020 né, estão com as mesmas colorações, estão com a mesma configuração, mas com colorações diferentes, até porque ó, 3 de 5, essa peça vinho e essa peça branca peça 3 de 5 né, essas peças aqui, já foram apresentadas até na coleção completa Honda, fizemos um vídeo aqui no canal, vocês podem conferir aí nossas playlists pessoal, então vamos para outra miniatura aqui fora da embalagem, vamos pegar aqui outra moto potente pessoal, e aqui está uma moto aí bem bacana né pessoal, vamos aproximar um pouco mais aqui, aqui é uma BMW, é uma BMW aí, é uma configuração aí bem diferente, ela na cor branca né, o tanque aqui ele é em plástico, essa parte aqui do bidon é plástico, essa peça aqui do assento é metal, toda essa estrutura preta aqui pessoal, toda essa estrutura é metal da iCash né, aqui as rodas estão todas na cor preta né, roda, pneu, também o pneu traseiro aí bem largo pessoal, assim como a Ducati né, e aqui o detalhe aí do escapamento né, que está em destaque aqui na cor prata né, a moto aí bem bonita, parte da frente aqui com esses detalhes clássicos do estilo de faróis né, dessa peça, que é bem diferente né, essa é a Ducati aí, configuração na cor branca, Ducati não, uma BMW, daqui a logomarca BMW, vamos aproximar um pouco mais aqui, vamos tentar visualizar né, porque é muito pequeno pessoal, mas tem aqui ó, adesivação aí da logomarca né, BMW, vamos colocar a peça aqui, o pneu é bem largo, colocou ali, fica em pé a peça né, sozinha fica em pé né, não precisa aí de muito apoio né, vamos para a próxima miniatura, e aqui está a próxima miniatura do nosso vídeo pessoal, que é essa BMW aí, X1300R né, essa é a BMW mesmo modelo dessa peça aqui, essa peça branca, é o mesmo modelo, só que essa daqui é cinza né pessoal, na cor cinza, essa peça aqui é de 2020, é de 2020, então a gente está com essa configuração aí, então como já percebemos detalhes aqui na peça anterior né, a peça tem a mesma configuração né, a mesma mesma configuração, é a mesma peça, só muda aí a coloração do tanque né, o tanque da peça anterior é branco, esse daqui é tom de prata né, o tanque aqui na cor prata, essa peça aqui veio na coleção Factory Fresh, e a peça 8 de 10, na BMW aqui, K 1300R né, que é a parte que traz da cartela, e a peça 65 de 250, coleção Factory Fresh aí exatamente de 2020 né, uma peça bem bacana né galera, uma bela moto aí, então para quem curte moto aí, uma peça aí que vale a pena conferir pessoal, bem, então vamos agora para essa visão geral pessoal, são 9 miniaturas aqui né, são 9 motos, conferimos aí, 9 peças né, 4 peças aqui fora de suas embalagens e 5 peças em suas embalagens, embalagens aí lacradas né pessoal, bem pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece, deixa seu like aí, seu like é super importante para o canal, aqui produzimos vídeos todos os dias pessoal, então você que ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora no canal, clica aí na palavrinha inscrever-se e venha fazer parte do nosso time, e você vai curtir nossos vídeos aqui, porque fazemos vídeos aqui todos os dias, não só de miniatura, mas de figura de ação também, tem vídeo de desenho, tem vídeo de eventos aí relacionados à cultura pop, então o canal aí tem conteúdos bem diversificados, que vale a pena conferir, bem pessoal, como eu falei anteriormente, vocês fiquem agora com as imagens dessas peças, que estão bem bacanas, bem bonitas, vale a pena conferir, e muito obrigado por tudo, e até o nosso próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!